Alô, alô, pais e mães sigam firmes com as aulas online, é, escolas fechadas até segunda ordem. Desde a primeira quinzena de março, a galera não vai à escola mais e os pais estão rebolando. Pra fazer também o papel de professores, tá fácil não. Ontem, o Centro de Operações Emergenciais, o COE, que discute medidas de combate ao coronavírus, avaliou que por conta do avanço da pandemia, é melhor que as aulas não voltem em agosto. Pode ser em setembro, mas nada certo ainda. Pra gente retomar, a gente tem que ter o mínimo de garantia científica, de estudos, de pessoas responsáveis por essa área, que é a saúde. Então, todos os cuidados serão tomados, todas as recomendações acatadas, e aí se Deus abençoar que cair um pouco essa curva e a gente sair dessa linha vermelha, aí eu vejo que em setembro é possível uma retomada gradativa, pensada, planejada, bem organizada. A verdade é que a pandemia mudou a forma de enxergar o ambiente escolar e a educação. Os pais se sentem no papel de professores, mas não se sentem capacitados pra isso. As crianças estão entediadas, as escolas com prejuízo. Não existe receita pronta. Os especialistas dizem que é preciso buscar equilíbrio. E no momento, as decisões têm sido baseadas na ciência, que diz que por hora é melhor não voltar. A grande questão é a proximidade dos alunos, é quem convive com esses estudantes. Levando-se em consideração que se tratam de crianças, mas também de professores e de quem fica com essas crianças, no caso os pais ou os próprios avós também envolvidos nesse cuidado. Esse retorno, obviamente, ele depende de várias questões. Se vai ser escalonado, se não vai ser, se vai ser por segmentos, enfim. É uma questão que precisa ser discutida e contextualizada sempre com o cenário epidemiológico. O superintendente de atenção à saúde diz que já existe uma data, pelo menos, pra conversar de novo sobre esse assunto. Ficou definido, vai ser uma nova reavaliação em meados de agosto, provavelmente entre a primeira e segunda quinzena de agosto, e com essa possibilidade de retorno sendo avaliada conforme cenário epidemiológico da época pra setembro.